Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês a resenha de mais um produto de cabelo, é a máscara Poção Mágica. Essa é a máscara Poção Mágica, ela vem com 500 gramas de produto e eu recebi esse produto da Probelly pra testar. A Probelly entrou em contato comigo, me ofereceu esse produto e eu queria deixar já bem claro pra vocês, logo no começo do vídeo, que o meu único comprometimento com a marca foi que eu faria a resenha desse produto, mas em momento nenhum me comprometi a emitir determinada opinião. Então, tudo que eu falo pra vocês nesse vídeo é a minha mais sincera opinião, a minha mais sincera resenha a respeito desse produto. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilas, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu prezo muito pela sinceridade, pela confiança e pela credibilidade que vocês depositam em mim, então podem ficar tranquilas. E olha só, aqui embaixo no box de informações vai ter um post lá no blog, complementando esse vídeo, que vai ter muitas fotos, foto do resultado no cabelo, o resultado é esse aqui que vocês estão vendo hoje, dá pra ver como meu cabelo está hidratado e brilhoso, e é uma pena que vocês não consigam sentir o quanto que ele tá macio ao toque. Então não deixem de clicar no post lá no blog pra ver foto da fórmula, foto da textura, foto do resultado no cabelo, tudinho vai tá lá, tá bom? E bora pra resenha. Então gente, essa máscara vem, 500 gramas de produto, eu adorei a embalagem dela, adorei o nome, adorei o desenho, achei realmente bonita, e ela vem com um lacre de segurança que eu acabei removendo pra utilizar. A textura dessa máscara é super consistente, ela não cai do pote, e eu vou mostrar agora certinho pra vocês. Ela é um creminho branco, ó, super consistente, olha só a textura dela. E ela é daquele tipo teia de aranha, sabe? E isso faz com que o produto renda muito, você aplica só um pouquinho de quantidade, sente seu cabelo absorvendo, sabe? Pelo menos o meu cabelo absorveu o produto super rápido, e como são 500 gramas de produto, pode ter certeza que essa máscara vai durar um tempão aí na sua casa. Essa máscara é liberada apenas pra low pull, porque ela tem silicones insolúveis, mas novamente vai ter foto da composição lá no blog. E ela é uma máscara que tem poliquartênin, que é um ingrediente super condicionante, que ajuda a combater o frizz. Ela tem glicerina, que eu já cansei de falar pra vocês, que também é um ótimo componente, umectante. E ela também tem alguns extratos de plantas e alguns óleos, que dão mais brilho pro cabelo, dão uma hidratada, enfim. É uma máscara que tem uma fórmula bem completa. Não é uma máscara que precisa de batismos, tá bom? Você aplica ela purinha no seu cabelo e já vai dar um super resultado. O fabricante recomenda o seguinte uso, deixar agir de 5 a 10 minutos no cabelo. Eu testei essa máscara de 3 formas diferentes durante vários dias pra poder trazer essa resenha pra vocês. A primeira maneira que eu testei foi no banho mesmo, deixar agir apenas durante 5 minutinhos, enquanto você tá ainda no banho. Então, eu aplico meu shampoo, removo, aplico a máscara dentro do box mesmo, e enquanto eu marco 5 minutos pra ela ir agindo, eu vou fazendo outras coisas. E eu gostei bastante dela como hidratação rápida. Mesmo deixando só por 5 minutos, ela dá uma super derretida no cabelo. Inclusive, ela é daquele tipo de máscara que já derrete o seu cabelo durante a aplicação. Enquanto você vai aplicando, você vai sentir o seu cabelo derretendo, sabe? Assim, ficando super macio. E mesmo deixando agir só por 5 minutos, assim que você remove, você percebe que o seu cabelo tá mais macio, bem mais fácil de desembaraçar e mais hidratado. Mas, como eu sempre falo pra vocês, não dá pra esperar milagre deixando o produto agir só por 5 minutos. Quando você deixa ela agir por 10 minutos, que foi o segundo uso que eu testei, você vê esse resultado potencializado. Quando eu deixo agir por 10 minutos, eu gosto de deixar uma toca pra abafar o cabelo e assim aumentar os efeitos dela. E aí, todos esses efeitos que eu falei que são perceptíveis com 5 minutos, você percebe muito mais ao deixar 10 minutos. Seu cabelo fica bem macio ao toque, é realmente aquele tipo de máscara que desmaia o fio, sabe? O cabelo fica super macio. E a terceira maneira que eu testei foi usando essa máscara por uma hora inteirinha, que foi inclusive como eu usei hoje. Hoje foi o dia da lavagem. E esse é o resultado que vocês podem ver. Eu adorei usar essa máscara por uma hora. Não é qualquer produto que funciona se eu deixar tanto tempo no meu cabelo, mas ela super funcionou. Apesar de ter uma fórmula bem rica, bem carregada, ela não pesou, não deixou meu cabelo enrijecido. Meu cabelo tá muito macio ao toque, sabe? Ele não tá nada áspero. Eu gostei demais desse produto, gente. Eu super recomendo ele pra vocês. Achei que a qualidade é realmente muito boa. Como eu sei que vocês vão me pedir alguma comparação dessa máscara com outro produto, eu já adianto pra vocês. Eu achei ela muito semelhante com a Dream Cream da Lola Cosmetics, que é uma máscara que tem uma proposta também de hidratação rápida, que também tem essa textura mais consistente, que forma uma teiazinha de aranha, e que também tem uma composição bem bacana. Então, eu achei essa máscara muito semelhante à Dream Cream da Lola Cosmetics, que é uma máscara que eu adoro, acho fantástica, assim como eu achei a poção mágica. Eu nunca tinha ouvido falar dessa máscara, então eu fiquei muito grata quando a marca entrou em contato comigo pra eu poder apresentar pra vocês essa novidade, que eu, sinceramente, adorei testar. Então, por ela vir bastante quantidade de produto, você precisar usar bem pouca quantidade, e ela ter um uso tão versátil, que você pode usar tanto em hidratações super rápidas, quanto meio termo, quanto em hidratações mais longas, de uma hora, eu acho que é um produto que super vale a pena, que super compensa o custo-benefício. Eu não sei como é que tá a distribuição dela aí, pelos lugares do Brasil. Aqui em Niterói, eu já vi pra vender, na Rio Beleza da Amaral Peixoto, e também dá pra encontrar essa máscara online. Já vi também vendendo em algumas lojinhas online. Então, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, essa resenha. Se você já testou essa máscara, não esquece de comentar aqui embaixo as suas impressões, o que você achou dela. E não esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!